Fala pessoal, eu tô trazendo mais um vídeo sobre o que vai né, com meu amigo Lucas e meu sobrinho que tá aqui do meu lado Só não faça muito barulho, viu? É, porque vai estragar Vai cair onde, viu? É tudo, olha o lido, pessoal Então vai cair onde? É, vai cair na bima Bora na bima, bora na bima, pessoal Pessoal, ele é chamadão, chamadão, eu não sei não É claro, você pegou isso por três dias Tudo bem É, mas eu tenho a roupa da Tokyo Air, a máscara da caveira, o Hayato Ele tem, ele tem um barato Foi Não tem Não tem essa caixa? Não tem essa caixa aqui, Léo? Não A máscara de açougueiro Deixa eu pegar Quantos? Duas Eu acho que você lançou De meia-noite Vai me dar uma minha e uma assim Eita, peguei duas É porque eu tô com o negócio de pegar o tomate Mas elas vão aparecer no mapa, ó Faz assim no teu mapa, vai aparecer um pouquinho Bem pequeno, vermelho, aí é elas, pessoal Esse daqui apareceu ontem de noite Esse negócio aí É de meia-noite? De meia-noite É, toma uma faca, Léo Pessoal, e a gente, a gente vai tentar matar muito de cá A gente vai tentar Dar um boia Um boia Um boia Vem cá, arruxar comigo, meu carinha Vai, eu tô de... De espaço Tô tacando granada no ele Taquei grana Oxi, ele pulou dali Tá ferrado Vamos, não Matei? Não, não Matou Deixa eu pegar aqui, Felipe Tem um cara aqui Vem pra cá, vem pra cá Tem mira 4x ali, cara Vem pra cá, Lucas Tem mira 4x, cara Deixa eu rolar aqui, Felipe Eu tô... Tu tá escogurando na da gel? Eu tô Tá amarrada pra não fugir Mas eu vou ficar aqui de cima Menina, a filha de você nasceu Menina, sim Ela tá morrendo Vamos lá, vamos lá Cadê ela? Vai chegar ainda o serviço, tá? Ela tá ligada Vai me deu falar Só vai ficar caladão aí Sério? Tem que ficar um pouquinho falosa Eu não fiz mal Vamos lá, cadê? Ele tá fazendo Puxa, velho Eu não acho esses caras nunca Bora subir lá pra pique Então E também hoje de noite Eu vou gravar Vai matar o cara ali E hoje de noite também Eu vou gravar outro vídeo O que é? Minecraft? Uhum Bora ir jogar lá Eu tenho Minecraft Gravar outro vídeo Deu 5 mil likes Essa é a meta 5 mil likes Não é melhor sem like, não? Você ainda tá começando o canal Sem retardar Só começa de boa 500 likes Pronto 500 500 likes 500 Só peço Porque eu só vou pegar os caras E não vou perdoar Vou pegar aqui Achou algum? Não Estava tirando Vou pegar aqui o Glamoela Vai, bora, bora Se inscreve aí Não, que não Ou já achei um carambéu Vai, vai Lá, lá Agora roxanela Ele é noob, relaxa Pessoal, vocês viram Me arrearam Vê, calma, caixa Pessoal Calma, calma Eu matei Ele é ali, ó Ele caiu Ele tá correndo, amigo Toma granada Ele escorreu, amigo Ele escorreu, amigo Fica com ela um pouquinho Pra não atrapalhar o vídeo Vem pegar lá, amigo Amor, vem ficar com o colinho de pedia Amor Chega Vamos lá, pessoal Agora, amor Que Lascou tudo Só achei o cara Vem lá Tem dois caras, pessoal Ele tá ferrado Não põe esse cara É não, amigo O cara é bom Vai me dar não Vai me não, né Fica com o colinho de pedia Puxa, ele tá roxando em mim, amigo Vou pegar aqui no livro Vai lá Vem Dá like aí, cara Amor, amigo Dá like Like Spam aí no free fire aí, ó Ush Eu dei foi Mas dá like Não diga aí, né Dá like Pessoal Eu vou parar por aqui Porque o vídeo não pode ficar muito longo E Tchau 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 Tchau